Música Hoje é dia de alimentar os animais! Quem vai alimentar o elefante? Eu! Uhul! Música 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 Nós quatro, vamos lá! Acho que cada um tem uma cestinha É, cada um tem uma cestinha Vamos lá! Música 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 Vai, gente Vai, deixa eu não andar sozinho agora, vai lá, Nô Vou botar uma banana Vai, Nô Vou botar? Aqui, ó, dá no outro aqui, ó Aqui, Didi Aqui, pertinho, Nô Vem mais pertinho Aí, rodão Ih, Nô Vai, papai Pega, Nô Pra você dar? Vem Vem, querida Nossa Ai, que bonitinho Vai, Noa Aqui, ó, pega Vem, querida? O Noa não quer dar mais, né Vai, Didi Ah, meu último banana Mas posso pegar a minha Ai, Nô, que bonito, meu Olha lá, pertinho Aí Posso pegar o seu, papai? Que bonito Pega 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 Pega, Nô Pra você dar pra ele Pega lá Pega 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 Pega, Nô Nô Pega Vai, Vem, vamo, lá Pega 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 Ó Vamos lá, vamos lá! Vai, pega o último a cada um! Vai lá não! É o último! Que legal! Elemonar. No fundo! Investigo! Nº 2 Nº 1 Nº 2 Nº 2 Hummm 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 You got me singing Primeira, vem comigo primeiro. Primeira, vem aqui. Primeira, vem aqui, por favor. Obrigada. Ok, se lembra, dê a árvore, e a árvore, e a árvore, ok? Ok. Vamos para o bairro. Ok. Ai, o que é? Ai, o que é? Ai, o que é? O que a mamãe segura para você? Pega a folhinha. Não, vamos dar junto. Nossa, dá uma aflição. Ela puxa forte. Não pode, é só nessa primeira, tá bom? Então vai, vai lá. Só vou aqui. Gente, pega aqui. Que legal! Não! Vai lá, mais na frente. Ai, que linda! Gente do céu, ela é bonita! Toma no... Dino, vai dando. Pode dar. Já tem uma filona. Mais pra frente. Não, ela não vai morder você. Ela tem a língua grande, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Viu? Ela pega. Viu? 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 Vai, gente. É... 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 Olha lá, maticando! Oi! Oi! Beleza, hein? Ai, que linda! Ai! Gostou a ter? Vai! Ai, que bonito, filho! Ó! Ó! Pode pegar, filho! Pode pegar, filho! Você tá ganhando chão, moça? Pode pegar! Vai lá, não! Papai, você não vai dar? Vou dar! Ih, ó! Aqui, ó! Olha lá! Deixa o papai dar pra mim, ó! Ai! Vai lá, não! Pode dar! É? Vai! Mamãe fica aqui com você! Aê! Dá a folhinha! Segura a folhinha pra dar pra ela! Ela gosta! Ela gosta! Dá, Noah! Ai, que gostoso! Quer? Dá a folhinha pra ela! É a última folhinha! Segura aqui, ó! Isso! Vou dar assim! Vai! Tem certeza? Não dá, não! Não dá, não! Pega a senhora! Vai lamber seu dedo! Vai lamber seu dedo, filho! Vai! Noah! A última! Aê! Pode dar! A última! Vamos! Eu vou deixar assim! Ai, que linda! Tchau! 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 Aê! Hoje é dia de alimentar os animais! Quem vai alimentar o elefante? Uhul!